Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer uma mousse laca Oreo no potinho, mais um doce incrível pra vender. Oi gente, eu sou a Rafa Cabral e aqui a gente fala sobre confeitaria e empreendedorismo, eu te ajudo a crescer o seu negócio de doces e aumentar as suas vendas. Hoje eu vou te ensinar a fazer uma deliciosa mousse de laca com Oreo no pote, um doce que eu tenho certeza de que vai fazer o maior sucesso. Então se você quer todas as dicas pra fazer e vender essa delícia, assiste até o final. E se você já gostou do tema do vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo e compartilha ele com todo mundo porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Aproveita já se inscreve aqui no canal e clica no sininho que fica aqui embaixo porque eu tô sempre postando receitas incríveis e muitas dicas pra você ganhar dinheiro vendendo os seus doces e assim você não perde nada. Bora pra receita então? As quantidades dos ingredientes você encontra aqui na descrição. Em uma panela de fundo grosso, eu coloco 200 ml de leite e nele vou dissolver 30 gramas de farinha de trigo. Misturo bem com o fouet até que não tenha mais nenhuma pelotinha. Em seguida eu acrescento uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e 90 gramas de chocolate laca. Misturo bem e levo pra cozinhar em fogo baixo, mexendo sem parar com a espátula de silicone. O creme vai ferver e engrossar e a gente vai cozinhar até esse ponto. Quando eu levanto a espátula, ele escorre dela e cai de volta na panela, formando um montinho que se desmancha lentamente. Desligo o fogo, transfiro pra outro recipiente, cubro com plástico filme encostando no creme e levo pra esfriar na geladeira. Enquanto isso, vou preparar uma ganache pra montagem dos nossos potinhos. Aqui eu tenho 150 gramas de chocolate, tô usando meio amargo. Eu não recomendo usar cobertura fracionada, tem que ser chocolate. Derreti colocando de 30 em 30 segundos no micro-ondas, mexendo bem nos intervalos. Agora acrescento 150 gramas de creme de leite de caixinha e misturo muito bem. Vou deixar reservado por enquanto. O nosso creme de laca já esfriou, olha como fica a textura dele. Se você quiser, pode usar assim, mas eu vou colocar aqui 10 gramas de emulsificante em gel. Vou colocar na batedeira e bater em velocidade média. Assim vai ficar um creme bem leve, com textura de mousse, que rende bastante. O emulsificante você encontra super fácil em lojas de confeitaria. Eu sei que vão perguntar se pode substituir por chantilly batido. Não fica a mesma coisa, mas você pode colocar aí de 200 a 250 ml de chantilly. Olha só a textura maravilhosa desse creme. Fica delicioso, não é aquele creme enjoativo. Pra montagem, eu vou usar esses potinhos de 180 ml. Eles são lindos e super práticos. Dá pra usar a tampa como suporte pro potinho e fica tipo uma taça. Eu vou usar também bolo de chocolate. Já ensinei essa receita aqui no canal. Você pode usar também brownie, que fica maravilhoso. Eu esfarelei o bolo em pedaços médios. Faça uma camadinha de 20 gramas de bolo de chocolate no fundo. Vou umedecer um pouco com uma calda de água com leite condensado. Vou deixar a receita na descrição. Não exagera na calda. Aí eu venho com uma camada da mousse de laca. Coloquei 30 gramas. Eu uso um saco de confeitar com a ponta cortada. Fica bem mais fácil pra colocar. Eu vou colocar a bolacha Oreo picadinha por cima. Mas você também pode misturar na mousse. Fica a seu critério. Coloquei a ganache em um saquinho e cortei a ponta. Assim fica bem mais prático pra colocar. A gente vai fazer uma camada de 30 gramas também. Finalizo com mais uma camada de 30 gramas da mousse de laca. Por cima vou colocar uns pedacinhos de Oreo e um quadradinho de laca com Oreo. Depois é só tampar os potinhos e levar pra geladeira. Essa receita rendeu 10 potinhos de 180 ml. Mas ainda sobrou a massa de chocolate e também um pouco da mousse de laca. O meu gasto com ingredientes pra fazer essa receita foi de 20 reais. A minha sugestão é que você venda cada potinho por no mínimo 7 reais. Lembrando que essa é uma sugestão e que é muito importante que você calcule o quanto você gastou pra fazer a sua receita. E aqui no canal tem um vídeo em que eu ensino passo a passo como chegar no preço de venda dos seus doces. Tem até uma planilha pra te ajudar no cálculo. O link desse vídeo tá aqui na descrição. A validade dos potinhos já montados é de até 4 dias em geladeira. Quando você fizer essa receita maravilhosa, tira uma foto bem linda e me marca lá nos stories do Instagram que eu vou adorar ver. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.